oi marítimos atualizadinha sem luz só com uma luzinha solar todo mundo aqui de boa algumas podinhas ali na wwc poda para amigo na tênis poda para amigo é o lado de cá que estava vindo muito para debaixo da wwc ao estar crescendo horrorosamente pikachu crescendo horrorosamente só ali no controle de crescimento nada de novo modo sem graça pode sem graça mas todo mundo no esquema e um pouquinho no azul também pra agradar todos mostrando aí o realce das cores olha como é que está ficando bonitinha sua sonói ali destacando e as outras acróporas aí crescidas e com a cor bastante agradável e esse daninho esse daninho fiquem de olho lá no concurso de nanos do vini vini mandovani que reza uma lenda que o luiz paulo está querendo participar jejejeje